E essa fazenda aí, mané? Aê, chegou a pessoa, chegou a pessoa. Pelo amor de Deus, a gente ficou 40 minutos andando sem fazer nada também. Tá desesperado. A gente não faz ideia o que tem que fazer no diário. A gente comprou um terreno cheio de trigo aqui pronto pra colher. Ó, tudo o que você começa na fazenda já é o suficiente pra você fazer as primeiras plantações, tá ligado? É. A parada é, vocês começaram na fazenda padrão ou vocês pegaram a fazenda diferente lá? A gente pegou intermediário, né? É, no multiplayer ele não tem uma coisa pra seguir. Você só começa ou não nada. Deixa eu ver se consigo entrar. Você tem o 19? Farm Simulator 19? Sim, sim, sim. Então entra aí, entra aí. O servidor chama Potatoes Farm e a senha eu não posso falar. O diário que colhe é a colheitadeira, não é? A colheitadeira é a máquina amarela, que tem um círculo na frente. Não, mas pra colher trigo tem que comprar ela, não tem? Não, a colheitadeira você já tem quando você começa o jogo. Não, não tem, não tem nada. No multiplayer a gente começou sem nada. Não tem nada, 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 zero. Sem nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Com 15 mil euros. 15 mil euros e riu o dedo no furo. Caraca! Caralho! Por isso que eles estão sofrendo. É verdade. Deixa eu ver a live, deixa eu ver a live pra ver, deixa eu ver. Tá, eu tô vendo vocês aqui no meio do nada, no meio do mato. Não, no meio do mato, respeito. É nossa plantação de trigo. Ó, esse trigo amarelinho aí tá pronto pra colher já. Tá, tá, tá falando aqui. A gente acabou de comprar essa fazenda, mas ele não sabe colher, pô. Mano, mas tem certeza que não tem uma colheitadeira estacionada aí? Não tem, não tem. Não tem, nego, não tem. Colheitadeira de milho... Não, pega a mais barata, filho. Pega a Bison Super. Não, eu tô procurando de comprar na frente pra ver só o preço. Pelo menos, semeadeira, tecnologia de batata, barra de corte. É que eu não lembro o nome técnico, mano, do bagulho que vai na frente, velho. Barra de corte aí, ó. O maluco mandou a cal. Barra de corte, exatamente. Barra... Ah, barra de corte, já achei aqui, ó. Forrejadeiras. Exatamente. Ah, tem várias. Então, e sabe o que eu achei? Tem uma loja bem do lado aqui. Deixa eu tomar, rapaz. Loja. Ah, tá ali, ó. Tem uma marquinha vermelha ali, ó. Eita, filha da puta, vem comigo. Cola aí. Calma aí, não tem lugar pra mim, não. Vai que eu vou em cima. Ligue o motor. Não, não, não. Tá falando pra eu ligar o motor, eu não sei ligar o motor. Meu Deus do céu, você baixou as asinhas. Pô, o mapa é o mesmo. É, o mapa é o mesmo. Vocês estão jogando no mapa certo. É, tem um mapa. Mas é aí mesmo. É aí mesmo, Pati. É que você deve ter chegado já. Vambora. Meu Deus, tá muito alto. É, eu fiquei... Tudo que vocês comprarem... Ó, presta atenção. Tudo que vocês comprarem, vai spawnar aí. Tá. E virando a direita, onde tem uma... Um poste com um bagulho vermelho e branco ali, virando a direita ali, é onde tem a oficina onde vocês vão poder customizar depois o bagulho, tá ligado? Então, mas peraí, Brizio. Então calma, ó. Vamos comprar mais coisas. Acho que a gente devia comprar um carro também pra... É, ó. Você só pegou só a colheitadeira. Agora precisa do bagulho que vai na frente. Eu liguei pra não gastar combustível, que eu vi que tem combustível nessa porra também, mano. Tá, agora é o bagulho... Qual que é o bagulho que vai na frente? Eu acho que é barra de corte mesmo o nome. Eu acho que a barra de corte é pra... Eu tô abrindo o jogo aqui agora. Porque, mano, tipo assim, ó. Barra de corte, eu tô pensando também. Vai cortar, mas será que vai colher? Será que ela faz as duas? Não, lógico que vai, pô. Ela faz as duas coisas. Não, a colheitadeira já faz isso, pô. Essa máquina amarela que você comprou, ela serve só pra poder pegar o bagulho, o trigo, sei lá o que você colheu, botar num tanque dele, em cima dela tem um tanque de armazenamento, que vai ter um limite máximo também. Você não vai conseguir colher, tipo, a sua plantação inteira com uma piada e só. Tá ligado? Você vai encher o tanque dessa sua máquina, aí você vai ter que pegar um caminhãozinho, esvaziar ela no caminhãozinho, pra guardar no silo, que é onde armazena as paradas que você colheu, e continuar colhendo depois, tá ligado? Você vai fazer várias viagens. Aí, ó, você vai estacionar... Você vai ter que manobrar agora esse tratorzinho aí, né? Será que dá pra de qualquer lado? Será? Não, não, não. Tem que pegar do lado certo. A parte preta vai ficar venada pra frente. Então vai ter que dar a volta. Ih, fudeu, Drez. Isso, isso. Você vai ter que dar a volta. Vem, Drez. Vem. Mas o lado preto é pro outro lado, tá? Você tá indo errado. Não, não. Já ajeitou, já ajeitou. É o delay, é o delay. Ah, tá, tá, tá. Vem, devagar. Puta, tá meio torto, hein, mano? Achei que eu tava retinho com o bagulho. Ó o poste, ó o poste, cara. Calma, calma, calma. Tá safe. Vem, 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 vem. O poste iria parecer de plástico. Vem. Vem, vem, vem. Devagar. Mais um pouquinho. Ih! Ah, caralho, moleque! Tá na minha frente. Vamos colher, vamos colher algodão. Vambora, vambora. Aí, olha só, quando você chegar na coletadeira, você tem que cuidar pra não deixar ela abaixada no modo de colher enquanto você tá andando com ela, porque senão a coletadeira vai andar muito devagar, tá ligado? Ah, não, mas tá safe. Ela vai estar girando na hora que for. Tá, deixa eu entrar aqui no... Compre um tratorzinho e... Um tratorzinho? E um... Um bagulho pra poder carregar atrás. Uma caçambinha. Vou comprar o mais vagabundo aqui, hein, mano. O Fiat mesmo, 59 mil euros, porque não tem dinheiro pra comprar nada melhor, não. Oh, apesar que tem um bonitão aqui, hein. Uia! Não, eu vou pegar o trator. Eu tô comprando o trator aqui. É porque não, olha só. Você vai precisar de uma máquina pra poder plantar o bagulho pra outra pra poder... Tá ligado? Vai ser uma máquina pra cada coisa, mano. Uma máquina vai arar o terreno, a outra vai plantar. Essa aqui vai fazer o quê? Essa vai cortar. Essa daí amarela, ela só colhe. Ela só vai pegar o trigo pronto, que é aquele amarelinho, e colher ele, tá ligado? Reboque? Será que eu preciso? Acho que é o reboque, né, Lud? Ah, o primeiro é baratinho e cabe pra cacete. Cabe 12 mil, 14 mil, 21 mil. Que susto, mano. Ah, ó, dá pra tunar o bagulho. Que da hora. Tô levando, tô levando o trator já. Tô levando coisa fora aqui. Sim, sim, sim. Não, não, o glicote pra fora é resta, é resta. Que da hora, Alec. Eu tô levando o trator, Drizinho. Tô levando o trator. Cheguei, cheguei, que eu vou te mostrar que eu sou colheitador. Aí, ô Pati, você vai ter que ficar, você vai ter que estacionar o reboquezinho do lado da máquina colheitadeira do Drizzy, pra ele poder cuspir o trigo colhido dentro do seu caminhão. Caralho, que difícil. Aí Drizzy, tô aqui, Drizzy, tô aqui, Drizzy. Como é que eu tô passando o direito do logeiro dele poder carregar os limites? Tá. Abri a cobertura. Tá, mas vocês compraram qual o terreno, o número do mapa? Esse aqui mesmo, 21. 21? Vocês foram até aí e compraram esse? Aham. A gente tá analisando cautelosamente todos, tá ligado? Podia ter comprado o terreno menor. Não, pô, mas confia que vai dar bom. Podia ter comprado o terreno menor, podia ter comprado aqui o 24, 25. Então, mas é quase da mesma faixa de preço, mano. Esse aqui foi 100 mil também. Quatro, era 100 mil também? É, esse aqui já tava com o trigo, entendeu? Esse aqui era 100 mil. Gente, peraí, eu não sei como é que pega o negócio agora. Porque assim, ó, o Drizzy tá jogando o trigo no chão. Eu tô com o trator do lado aqui. Não, 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 tá aqui dentro o trigo. Esse aqui que tá no chão é o cocô. Não, Patife, Patife. Para, para, para o caminhão, Patife. Para, 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 para. Você tá estragando o trigo, Demolto. Você tá estragando o trigo, Demolto. Você tá estragando o trigo, Demolto. Eu posso colocar a plantação, Patife. Desculpa. Não pode? Não. Não tô na grama, velho. Eu não sabia, porra. Ah, minha plantação, mano. Ah, Patife. Eu não sabia, gente. Ah, Patife. Ah, eu não sabia, pô. Como que eu jogo pro Patife os bagulho? Eu acho que é O. Acho que é O. Dá uma olhada lá no menuzinho de dicas lá. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Essa porra vai fazer essa porra. Não, não, não. Ele só vai cuspir quando estacionar embaixo. Pera aí, pera aí. Aí que lado que eu coloco? O lado da pilha? Esquerda mesmo? Não, é o tanto faz. Você vai ter que andar no lugar que eu já colhi ali, ó. Tá ligado? Fica no meio esquerda. Pera, pera. Não, não. Não é do estoque isso. Você vai ter que estacionar... Não, não. Você vai ter que botar esse caminhão verde bem debaixo desse piruzinho aqui, ó. Pera aí. Ele só vai cuspir quando você botar certo. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Não vai de ré, não. Vai de frente. Caralho. Como fazendeiro, você é um ótimo jogador de... Aí, aí. Deixa aí. Deixa isso. Puxa um pouco pra frente, aí o Drizzi encosta lá. Pô, mas dessa distância? É. Foi muito longe, eu acho, né? Caralho. Pera, pera que eu vou ajeitar. Pera, pera que eu vou ajeitar. Segura, segura. Mas a coleta dele já tá cheia, Drizzi? Como que eu sei se tá cheia? É uma barra, uma barra lá embaixo. Ah não, tá 11% ainda. É, então pode continuar colhendo. Drizzi, quer saber? Eu vou soltar o... Só guarda o piruzinho aqui, guarda o piruzinho. Guarda o piruzinho. Aí, vai embora, vai embora, vai embora. Aí deixa ele colher tudo aí, ô Pati. Pior que ainda tem que ter uma aula de geometria aqui no... Caralho, quase... Tá, ok. Acabei de descobrir como é que eu... O que eu não posso fazer, porque dá pra derrubar o bagulho aqui. Isso, então. Aí, ó, tem um botão aí que você pode escolher entre derrubar pela lateral... Eu tô colhendo um trigo pisado aqui, tá? Ou derrubar por trás aqui, ó. É, dá mesmo. Ah, mano, tem primeira pessoa, hein, velho. Bem melhor. Pô, deve ser mandando ele jogar aqui com o Stolen, né, mano? É que ele cria gado, né? Não plantação. Não tem como criar animal, não? Tem, galinha, cachorro, vaca, porco, ovelha... Oh, eu quero depois criar animaizinhos, hein. Que da hora, velho. Deixa eu ver se o Drizzi tá fazendo direitinho. Aí! Oh, Tremban! Caralho, é o Drizzi, mano. Não é muito fazendeiro, irmão. Pô, será que eu morro? Eu morro? Eu morro? Não, você só trava a máquina. Você só trava a máquina. Ele não consegue gravar. Então vai, então vai. Pô, eu queria muito colocar um chitãozinho chororó agora, hein, mano. Coloca a música do Globo Rural aí, mano. Puta que pariu, mano. Mas aí, olha só. É... Vocês compraram só, literalmente, o terreno e a máquina, é isso? É, e o trator. Tudo que a gente comprou tá aqui, mano. Meu Deus. Mas por quê? Que mais falta? PC do silo, pra poder guardar os bagulho. Não, como o silo? Não tem... Ah, vende sim, ó. Tem 150 mil ainda, mano. Pra comprar o silo aí. E 110k? Não, tem um de 90, calma. Tem um só baratinho. Peraí, calma. Vê se não vale a pena pagar 40 mil a mais. Vai ter que comprar outro daqui a pouco. Não, 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 não. Tem que ser o de 110 mil mesmo. Não tem opção, não. Só tem o de 110 mil pra comprar. É, o mais barato é o de 110. Mano, fudeu, velho. Eu não tenho mais dinheiro. Falem, mano. E aí, o que a gente faz, Lodi? A gente vende esse trigo? Pagar dinheiro? Isso, isso. Você vai ali, ó. Quer ver? Aperta o ESC, vocês todos aí, ó. ESC. Vai ali na segunda aba, onde tem uma tabelinha com os gráficos, tá vendo? Meu Deus, eu apertei ESC e entrei na plantação. Você fez o quê? Esqueci que jogou online num pauso. Ó, aperta o ESC e vai na segunda aba, onde tem umas tabelas. Porra, cagou tudo aqui, caralho. Cada símbolo, cada símbolo que tá ali em cima é um tipo de plantação, tá ligado? Um é trigo, o outro é algodão. O primeiro é trigo. Não sei o quê. Então, não lembro. Eu não compraria um silo agora. Não? Abastece o caminhãozinho e leva pra vender. Beleza. Fechou. Entendeu? Mas assim, pra poder plantar de novo, vai precisar de máquina pra poder fazer esse trabalho, tá ligado? Ó, esse tratorzinho, esse trator aqui, ele é multifuncional. Então, a gente pode tirar o reboque dele do armazenamento e comprar a máquina de arar, tá ligado? Qual que é a vantagem de você vários tratores? É que você vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Uma plantação tá colhendo, a outra tá plantando, a outra tá arando. Como a gente só tem um trator, a gente não precisa comprar outro trator. A gente vai comprar só a máquina que planta, só a máquina que abre. Ah, e aí esse trator vai fazendo tudo. Vai fazer tudo. E combustível, Lud. Como é que funciona o combustível? Porque eu vi que acaba essa porra. Então, combustível, cara, demora muito pra acabar, tá ligado? Mas você compra o combustível e abastece. Tá. O sino tá ali. Então, mas esse sino eu não sei se é nosso, mano. Eu acho que esse sino é do ZNPC, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Pô, será que eu não tenho umas músicas de fazenda muito underground? Eu não tenho a copyright? Não tenho a copyright? Ó, aqui é o sino do restaurante. Cara, já cresceu o grama aqui, velho. Olha que loucura. Que rápido. Gente, olha. Não, vai lá, você tá mandando bem, mano. Eu vou fazer errado isso aí, eu sou ruim nessa porra. Eu acho que a gente não tem sino nenhum, não, velho. Não tem sino, não tem sino, não. O cara falou que eu vi o sino, mas eu não vi nada. Eu não vi o sino, não, mano. Ah, não, mas olha, eu vou te falar. No nosso S, que ali aparece a capacidade. Silos outros. Zero liters. Aí tá, capacidade total. Mas então, olha só. Silos adquiridos. Não tem nada. É, não tem, é verdade. Ó, mas dá pra alugar, não dá os bagulhos também? Eu acho que dá pra alugar só equipamentos. Silos não dá pra alugar, não. Puta, a gente devia estar alugado esses tratores, então, Indriz. É, eu acho que assim, ó. A colheitadeira e o tratozinho, eu acho que é bom comprar. Agora, de repente, os outros equipamentos que são muito específicos, você aluga rapidinho. Vou dar um exemplo, tá? Putz, essa árvore tá atrapalhando o meu caminho. Tem uma máquina que derruba a árvore. Não tem porque você comprar a máquina que derruba a árvore. Se você aluga, arranca a árvore fora e pronto, tá ligado? Mas acho que, tipo, essas máquinas aqui precisam, mano. A colheitadeira e o tratozinho. É, tá. A colheitadeira e o tratozinho tá safe. Até porque a gente pode usar eles com outros negócios, né, depois. Meu Deus, quem colocou grama aqui? Ai, meu Deus, que absurdo. Tá nascendo grama. Não, não nasceu grama. Alguém colocou grama aqui no meio da plantação, velho. Ai, meu Deus. Vai ter que arrumar uma outra máquina, vai ter que arrumar uma outra máquina. E eu já não que o bagulho tinha crescido mesmo sofreu uma desgançada. Meu Deus, vai ter que arrumar uma outra máquina. Não, calma, não, mas calma gente, eu vi calma. É só apertar S que é paisagismo. É P. Mas você paga pelo paisagismo, tá? Caralho. Aí, lotou aqui, hein? Então vem, traz o pintinho, traz o pintinho. Não, vai lá, fica aí, Driss. Eu vou lá? Eu fico, Driss. Não, se ele vier o lado do pintinho é que tá virado um bagulho, vai passar isso. Então, só manobra o lado do pintinho pra ele aí, man. Qual que é que tira o pintinho? O lado esquerdo. Ah não, o botão eu não sei. Era ó, era ó. Fica aí, assim tá bom. Aí o Patife só vem e coloca o bagulho verde embaixo do pintinho ali. Agora vai, porra, a primeira pessoa ficou mais fácil. É só parar, assim você botar embaixo ele vai começar a cair. Aí você fica aí até o Driss Z que acabou. Vai que o pintinho tá entrando. Vai mais, vai mais. Eita, vai que o pintinho tá gostoso. Aí, aí, parou, parou. Eita, 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 eita. Caraca, moleque, vambora. Caraca, que da hora, velho. Eu tô me sentindo muito bem fazendo isso, sério. Eu tô muito... Olha o Diego tomando banho de trigo. Que sensual, olha. Ó, o trigo. Ô, maneiro, maneiro, mas eu não aguento mais colher trigo não, gente. Não, agora a gente vai zerar essa porra aqui pra preparar... Eu queria animalzinho, velho. Putz, ter uma vaquinha ia ser legal. Mano, pra porra, vocês compraram um terreno muito grande, mano. Eu falei pro Driss. Eu falei, compra o Humilde ali pequenininho. Não, mas eu queria um grande. Acabou, acabou, acabou. Encolhe o pintinho. Aí, agora vai lá, o Patinho, na direção da torre d'água aqui, ó. Eita, deixa eu tampar aqui, senão vai dar merda. Aí, vambora. É, não faz muita diferença não, é só estético mesmo. Você lembra pra qual lado você colocou pra dropar? Não, mas dá pra ver aqui. A direita, a direita. Como eu saio do veículo? E? Aí, desliga, desliga. Tem que apertar ENTER pra desligar. Não, se você sai do veículo, ele desliga sozinho. Deixa eu ver se o restaurante tá apagando mais. É, o restaurante, restaurante. Beleza. Tá. Aí, isso aqui, ó, é o silo dos caras. Então, o tatôzinho, o reboque... Ah, você joga no chão. Vai ficar aqui em cima. Isso, isso. Coloca o verdinho em cima aqui, completamente. Tá aqui, ó, apertando I, aí vai até trigo, aperte I. Só que eu tô com medo de errar a mira. Isso, aperta, 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 aperta. Ai, caralho. Aí, ó. Ó o dinheiro subindo, ó o dinheiro subindo. Caralho. Esse é o do restaurante mesmo? É, é o do restaurante. Pronto. Ganhamos 4 mil nessa coletinha aí. Só isso, caralho? 100 mil o trator, viado. Então, é porque o trigo tá pagando pouco, tá ligado? O que tá pagando mais aqui, ó, no momento, é... Ah, dá pra plantar outra coisa? Dá, ó. Canola é o que tá mais pagando. Canola é fácil de plantar também. Mas é tudo a mesma coisa pra plantar? Soja também. Que que é? É tudo a mesma coisa pra plantar? Sim, só vai mudar a semente. Na hora de você plantar, a máquina que planta, você vai escolher qual semente você vai querer plantar, tá ligado? Precisa tirar esses cocôzinho daqui? Não, não. Isso aí, quando você for arar a terra, já some já. Ah, foi isso. É, vai ter que comprar uma aradeira. Não vai ter. Aquela grama que o Pative botou lá, aí... Pelo. Errou mesmo, caralho? É, vai ter que comprar uma máquina. É, a gente pode alugar a máquina pra poder fazer aquilo lá, tá ligado? Ou deixa aquela parte sem plantar mesmo, mano. Ah... Você é burro, cara. Que loucura. Eu fui tentar arrumar ali um buraco, eu piorei. Meu Deus. Eu vou parar de mexer naquela porra, desculpa, gente. Ô, Drizzi, eu vou deixar o negócio pra colocar aqui depois que lotar aqui no meio do... Aqui no lugar que eu caguei o terreno, tá? Aí você joga aqui, porque eu vou ter que com o trator lá buscar a aradeira. Ó, tem uma semeadeira aqui, ó, que ela já lavra os campos, tá ligado? E ela já vai semear diretamente sem você ter que cultivar. Então, tipo assim, essa daqui eu acho que a gente nem precisa da outra máquina do meio. Vai no seu nominozinho aí? Tô. Vai em semeadeira. Vai no caminhozinho. Ah, semeadeira. Achei, semeadeira. Aí tem uma de 39 mil ali, tá vendo? Ah, Estara. Seres Master 3570. Isso. Essa daí já pode... Eu acho que ela já vai direto, já. Hum, ela é, ó. Ela pode lavrar os campos. Além disso, essa máquina ainda pode semear diretamente sem necessário cultivar o araro solo. Exato, exato, exato. Então, acho que a gente pode comprar só essa daí pra poder fazer a plantação aqui. Tá, vou comprar, a gente vai lá buscar. Isso aí ela encaixa no trator, Lud? Será? Acho que encaixa. Encaixa, 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 encaixa. Vai lá, vai lá. 39 mil gastaram aí, mano. Eu senti isso aí do meu bolso aqui. Pô, eu... Caraca. Tem que ficar andando pra frente. Vai andando pra frente junto com... Que coisa tosca. Pô, depois desse aqui dá pra pôr um cara pra colher, né? Demorou. É, precisa, precisa. Pelo amor de Deus. Não, Paty virou minha mulher. Tô trabalhando e ele só gasta. Mano, mas sabe... Olha, olha... Pode vir, pode vir. Pode vir, senhor. Não sei, já quero criar vaca, galera. Vem, 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 vem. Pode vir. Aí, aperta o quê? Mas não sai puxando não, só aperta o quê? Ih, não tá indo não. Nem apareceu. Ah, agora foi, foi, foi. Beleza, beleza, beleza. Tá, não apertei nada lá. Aí, ó, se liga. Ó, tá vendo que tem quatro tampinhas aqui? Tô. Duas são de semente, duas são de fertilizante. Eita porra. Tá ligado? Tá. Aí... Ah, eu devo controlar ela por dentro também, né? Baixar semeadeira, selecionar semente. Isso, 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 isso. Trigo, cevada, aveia... Já vem, já tem semente aqui dentro? Tem, eu aperto o Y, aí eu seleciono a semente e aí eu devo ter que plantar, eu acho. Não, mas dá pra ver a capacidade, dá pra ver a capacidade embaixo, tem uma barrinha de semente. Já tem semente dentro? Ah, não, zero por cento de tudo, zero por cento de tudo. Ah, tá, 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 beleza. A gente tem que comprar aqui então, ó. Deixa eu abrir o menu. Não, mas a gente abre você pra você ver qual é que é aí. Vai num pallet, é uma caixa que tem ali objetos. Sacos grandes. Aí você vai em sacos grandes e aí vai ter ali, ó, saco grande de semente. Saco grande de semente. Esse saco grande de semente já serve pra todas as sementes que você quiser plantar, tá ligado? Tá. Eu não lembro agora... Eu vou roubar o trigo do vizinho ali, mano. Vai lá, dele, rouba o trigo. Eu não lembro de cabeça agora quantos sacos são pra poder encher essa semeadeira. Antigamente eu sabia. É, essa aqui tem mil litros de semente. Não, o pallet ou a semeadeira? O pallet, sim. Deixa eu ver a semeadeira. Ela tem mil litros. A semeadeira tem 1.475. Ah, ela é daquela última, é 1.475. É, compra só um então, porque se você comprar mais um... Como é que você pode deixar aqui? Vai ficar sobrando. Compra dois, compra dois, compra dois. Vai ficar sobrando aqui. Tá. Depois o Drizzi vem buscar a próxima. Quando você estaciona a semeadeira do lado de um saco de semente ou de fertilizante, a tampa já abre pra poder receber a semente, tá vendo? Ah, tá, tá. Entendi. Aí você vai aqui dentro e vai ter um botão de encher aqui. Ligar semeadeira. Não. Recarregar semeadeira. Isso aí, ó. Tá enchendo? Beleza. Já encheu tudo. Mas encheu o capim. Ah, encheu tudo de todas. Beleza, entendi. Não, não. Encheu tudo só de semente. O de trás agora é o de fertilizante, entendeu? Tá. Manobra nesse azul aqui, ó. Caralho. Caralho. Eita porra. Não, só vem. Só dá uma voltinha. Só dá uma voltinha e para do lado aqui. É só parar perto. Não precisa parar de um jeito específico, não. Só para perto. Toma aqui na loja. Aí recarregaram. Aí, aí, ó. Vai ficar um pó branco aqui, ó. Que não é cocaína, rapaziada. Fertilizante. Olha aí, ó. Aí, ó. Show, show. Agora vai embora. Vai lá pra fazendinha lá. Caralho, Drizzi. Eu enchi semente no bagulho aqui, mané. Ah, moleque. Estamos chegando. Ó, Drizzi, planta tu. Tá tomando culpa? Não, vou arrancar o resto do trigo. Ó, sabe o que dá pra fazer? Sabe o que dá pra fazer? Dá pra comprar o arado. Se liga, dá pra comprar o arado. E aí separa esse terrenão em dois terrenos menor. E aí planta cada um uma coisa, entendeu? Plantar um pouco de trigo e um pouco de canola. É, mas melhor plantar tudo o que tá valendo mais, não é? Ah, pode ser também. E as vaquinhas? Eu queria as vacas. Eu vou inventar pra roubar... Só que aí o investimento vai ser bem mais alto, mano. Vai ter que comprar os bagulho todos pras vacas, tá ligado? Ah, então vamos ganhar dinheiro, certo? Primeiro tem que fazer um dinheiro aqui, mano. Eita, o caralho de areia é fodão. Por que você tá querendo entrar por aqui? Vai, 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 vai. Mas aqui na frente também não tem entrada. Tem um poste aqui. Tem aqui, pô. Aqui, ó. Aqui na esquerdinha? Ih, tem um carro aqui. Filha da puta, você tá acionando na frente. Aí, boa, boa, boa. O Drizzi já colheu tudo? Não. Deixei um pouquinho pro partilho. Pera, cheguei aqui. Aí selecionaram a semente. Qual que é boa? Era... Corta canola, canola. Canola. Tá, cortar canola. Calma, 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 calma. Você tá muito torto. Aqui, ó, o buraco que tem aqui, ó. Tenta ver se essa pontinha aqui, ó, onde eu tô... Tá certinho, tá certinho. Vai tá bem na pontinha. É, tá mais ou menos, mas vamos lá. Tá certo, confia, 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 ó. Eita, peraí. Vai, vai, vai. Posso fazer? Posso apertar? Liga, liga, baixa. Não, não precisa... Ó, deixa... Calma, 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 calma. Não precisa... Não precisa começar bem em cima, não. Pode ligar um pouquinho antes de... Tá? Ligar a semeadeira, B. Isso. Boa, agora vai embora. Tá indo? A gente tinha que tirar os cocôzinhos antes, não? Aí, ó, boa. Foi? Tá indo, tá indo. Não porque essa máquina aqui, ela já faz os dois bagulhos. Ela já prepara o terreno e já planta, entendeu? Ou o Ligário comprou uma super máquina, Dress. Só que aqui nós temos um terreno muito bom do Potif, que a gente deveria ter preparado. Aqui vai, deixa eu ver se vai. Desliga, desliga a máquina, desliga... Não, não vai, não vai. Desliga a máquina. Desliguei. Levanta ela. Levantei. Manobra e faz aqui de novo, daqui. Mas já foi, Ligário? Já plantou essa porra? Já tá plantado aqui, já. Caralho, moleque. Ó, muito fácil ser fazendeiro, na moral. Antigamente devia ser difícil, hoje em dia, com essas máquinas. Ó, e agora a gente tenta alinhar aqui, ó. Não deixa nenhum cabelinho pra cima, não. Tá alinhado, tá alinhado. Ó, você pode passar por cima onde você já plantou, mas não deixa nada faltando, não. Vai lá. Se liga, se liga. Ó, ajeitei, tá retinho. Abaixa, primeiro abaixa, primeiro abaixa. Primeiro é ver, baixar e depois... Isso, depois liga. B, ligar. Vai embora, vai embora, vai embora. Aí, ó. Eita, Idrisinho, esse aqui é legal de fazer, porra. Esse aqui é difícil. Tem como outras pessoas fazerem em outras fazendas? Doutor? Não. Sim, sim. Tem como você ser o seu... Por exemplo, nós somos três aqui. Um dia cada um tem uma fazenda, velho. Caralho, é da hora, hein, velho. Caralho, Edrisinho. Vem fazer isso aqui, vem fazer isso aqui. A linha, a linha, a linha é o Barrego Knights ali, ó. Na próxima linha ali, que você deixou os cocôzinhos. A linha direitinho, porra. Faz um bagulho bonito aqui, ó. Eu vou ficar aqui te ajudando, ó. Eu sou alinhador comigo mesmo lá. Aqui, ó. Tudo retinho. Senhor? Senhor Sebastião? Não, pô, é difícil, pô. É seu Sebastião. Ô, Sebastião. Eu vou ter que fazer a volta toda aqui, calma aí. Vai, 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 vai. Tem que ter paciente, tem que manobrar, tá? Ah, é a contratação do cara aqui, ó. A contratação do cara aqui, ó. Trabalhador tá indo lá, tá indo embora, ó. Ah, beleza. Ô, Sebastião. Ô, Sebastião. Aqui, Sebastião. Ali, aqui, ó. Aí, Idrisinho, se liga. Tá vendo esse pauzinho verde aqui do cantinho, ó? Esse aqui, ó. Esse aqui tem que tá alinhado com... Benca aqui, ó. Pega um pouco... Até que você pegar um pouco mais pra cá é suave. É melhor você pegar a mais do que a menos. Vai, Sebastião. Aí, alinha aqui. Agora, agora vai, hein. É agora, hein. Tá um pouquinho, Tortena, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá aceitado. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Primeiro, é... Liga. Primeira abaixa. Primeira abaixa. É o V. V pra abaixar. Aí, vai embora. Aí, B pra ligar. Você ligou? Como você sabe, Lud, que tá ligado? Barulho, barulho, ó. O barulho. Não, é que aparece pra mim também o botão de desligar. Vai, vai, vai lá. Vai embora. Aí, ó. Ih, tá calma. Tá faltando aqui, ó. Olha aqui, Pati. Olha aqui, Pati. Cadê? Tem um fio, né? Tá vendo essa linha na horizontal? Tô, tô. Essa linha na horizontal porque não tá plantado. Olha o Preju, olha o Preju. Olha lá. Olha os cabelinhos, olha os cabelinhos, olha os cabelinhos. Eita, pô. Olha aí. Olha o serviço. Esse aqui tem que contratar alguém, mano. Aí aqui, ó. Parou. Aí você levanta a máquina, desliga. Desliga, levanta aí. Manobra. Lá na frente, ó. Lá na frente, ó. Esse aqui começa aqui. Erra pra mais do que pra menos. Eita, porra. Olha o seu bastão. Você pode passar por cima de uma área que você já plantou, mas não deixa o cabelinho, não. Caralho, vou te falar que esse maluco é bom, hein, velho. Contratou um cara bom aqui. Bão, bão. Caralho, amiga. Acho que o Driss foi meio torto. Tô falando. Só que a gente... O cabelinho... O cabelinho... Faz lá, faz lá, faz lá. Caralho, o Driss é todo torto, mano. Olha o que ele fez, mano. Nossa, caralho. Não, mas isso aqui, ó. Eu tava alinhado com a grama. Olha ali a grama. Ah, seu bastão. Olha aqui, ó. Tá alinhadinho com a grama, mano. Tá mesmo. Ah, seu bastão. O senhor tá fudendo com tudo. Eu comprei um outro atrozinho mídia. Ah, tá entrou, tá entrou, tá entrou. New York tá saindo, né? Eu vou alugar um arado pra poder coisar o terreno. Ó, pagamos 120 euros pro cara. Pra ele colher aquilo lá. Ah, foi bom, porra. Freelance? Freelance ou é salariado? É. É porque ele... Não, é Freelance. Ah, tá. É porque ele colheu bem pouquinho, né? Ele não colheu o campo inteiro. Paga alguém pra plantar essa porra aí, pelo amor de Deus, mano. É... Calma, deixa eu só pegar o bagulho aqui. Eu vou lá apagar isso aqui. Mano, vai dar merda isso aqui agora, ó. Tenho certeza. Ah, NPC. Mano, uma coisa que vocês vão ter que aprender. Os NPC aqui são muito fodas. Eles jogam o carro mesmo em cima, não quer nem saber. Que absurdo. Que absurdo. Esse mundo da roça não é mais o mesmo. Mano, deu muito ruim agora, hein? Só entrou 2.800. Não, mas é porque foi só o cabelinho. Foi só o cabelinho que a gente pegou lá. Ah, tá. É só... O cabelinho da roça não. Parrapa. Parrapa. Pára. Parrapa. Parrapa. Obrigado.